...para essas novas declarações. Algumas dicas que podem facilitar o preenchimento do documento, evitar erros que podem levar à malha fina, e encontrar um modelo que renderá o menor gasto ou a maior restituição ao contribuinte. Para dar dicas e explicar um pouco sobre o assunto, estamos recebendo no estúdio o contador Leandro Lages Buna. Bom dia, Leandro. No ano passado, 10 mil pessoas ficaram na malha fina. Por quê? Bom dia. Inicialmente, esses erros acontecem pela falta de informação dos contribuintes. Isso acarreta erros ao preenchimento da declaração de imposto de renda. Então, é importante que o contribuinte esteja atento às modificações e às orientações no preenchimento da declaração de imposto de renda. Que tipo de erros, por exemplo, são mais comuns na hora de preencher essa declaração? Os principais erros são a obição dos rendimentos, é importante que o contribuinte observe todos os rendimentos que ele teve no ano de 2013. Um dos erros frequentes é o erro nos rendimentos em relação à sua digitação. Então, é importante observar que o sistema não considera casas decimais a vírgula, o ponto. Ele não considera como vírgula as casas decimais. E alguns contribuintes preenchem com o ponto considerando os centavos. Então, alguns erros como esses têm causado, feito com que o contribuinte caia na malha fina. Hoje, o volume de contribuintes é muito maior, inclusive com assalariados estão entrando nesse volume de contribuintes porque o fisco não refresca. A partir de quanto o rendimento você já tem que fazer a declaração de imposto de renda? Os especialistas, como o manual ainda não foi liberado pela Receita Federal, os especialistas fizeram um cálculo e o valor acima de R$ 1.787,77 a pessoa já é obrigada a fazer a declaração. Isso, R$ 1.700 por mês? Por mês. Tem muitas dúvidas também em relação ao que a pessoa deve colocar nessa declaração para que possa ser restituído depois. O que pode e o que não pode ser incluído? Despesas médicas com hospitais, clínicas, fonoaudiólogos... Isso pode ser incluído? Podem ser inclusos na declaração, contando que a pessoa tenha em mãos os documentos comprovando esses desgastos. Sim. Despesas com a educação da pessoa e do contribuinte, a educação infantil, fundamental, médio e superior, incluindo graduação e pós, também podem ser incluídos como deduções legais no imposto de renda. Muita gente acha que tem o salário e já é descontado na fonte isso. E acha que depois não precisa fazer a declaração. Não é essa a história? É, não é bem assim que funciona, né? Esses impostos que são recolhidos na fonte, a pessoa vai ver se ela se enquadra na obrigação da declaração, observar do limite mínimo dos rendimentos, como foi falado agora há pouco, e aí ela vai observar se ela é obrigada ou não a declarar. É preciso observar esses aspectos. Acho que a grande orientação para a pessoa que vai declarar, para o contribuinte, é não esconder realmente nada, né? Porque a receita pode não descobrir hoje ou amanhã, mas de certa forma, se tiver alguma irregularidade, vai ser encontrado, né? Isso, a receita tem até cinco anos para solicitar a revisão da sua declaração de imposto de renda. Então, quando nós declaramos o IR, nós precisamos guardar por pelo menos cinco anos os documentos. É preciso guardar os documentos por cinco anos, mas hoje o fisco está muito bem aparelhado, né? Você faz uma compra pelo cartão de crédito e há um acompanhamento do governo por conta disso, né? Isso, exatamente. Bom, então não tem como fugir da história. Tem que declarar mesmo. Tem que declarar. Se você for obrigado e cair nas obrigatoriedades da declaração de imposto de renda pessoal física, você tem que declarar. O número de contribuintes do Maranhão tem aumentado nos últimos tempos? Tem aumentado. Tem aumentado porque em 2011 a receita projetou o índice de 4,5% até 2015. Então, não era feito como nos anos, que era de ano em ano. E aí, por conta disso, o número da correção ficou abaixo da inflação, o que faz com que muitas pessoas sejam obrigadas a declarar imposto de renda. O ideal é fazer a declaração logo no início, né? Quando for liberado já para fazer, do que deixar para a última hora e congestionar o sistema, né? Isso. Importante que quando você vai fazer a declaração pela primeira vez, não deixe para a última hora. O sistema tende a congestionar pelo número exorbitante de declarações enviadas em um momento só. Então, tente fazer no começo. Quer dizer, entre março e abril tem que fazer essa declaração? Tem que fazer a declaração. Ok. Ok. Muito obrigado, Buna. E um bom trabalho, uma ótima declaração em 2014.